entrevista do dia. A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com o secretário de educação da cidade de Vitória de Santo Antônio na zona da Mata de Pernambuco, professor Carmelo Souza. Foi um prazer recebê-lo aqui pra falar conosco justamente sobre educação, é um assunto que o senhor domina pra falar dos desafios nessa pandemia. Boa tarde, Bacan, boa tarde a todos. É verdade, nesse momento de pandemia, nós estamos trilhando um caminho com muitos desafios, sim. Professor Carmelo, durante os primeiros meses da pandemia, houve uma preocupação muito grande dos gestores escolares quanto a o que fazer pra não afetar o desenvolvimento pedagógico dos alunos. E aí, Vitória de Santo Antônio foi pioneira, depois cidades como Jaboatão, Olinda, Recife, entre outras cidades, tiveram a brilhante ideia de fazer com que essas, esse conteúdo chegasse aos alunos através das ondas potentes do rádio e também da emissora de TV. Fazendo uma análise desse primeiro semestre que se finda, podemos dizer que essa atitude diminuiu o o déficit da da aprendizagem? Sim, Bacan, olha, nós quando assumimos a Secretaria de Educação da Vitória de Santo Antão, com o governo do prefeito Paulo Roberto, o prefeito Paulo Roberto no seu plano de governo já detectava essa deficiência em razão da pandemia, que todo o país sofreu, está sofrendo ainda. Mas, com criatividade, a gente vai vencendo alguns obstáculos. Então, aí surgiu o projeto Vitória na Onda, a Ensina na Onda do Rádio e da TV, que vai gerar o Vitória ensinando em casa. Então, também no rádio. Então, é um projeto que nasce de um momento de muita preocupação diante de tantos desafios. Na verdade, o rádio e a TV é mais uma ferramenta nesse contexto para amenizar a situação. Não é a solução, a gente tem, não pode desprezar, não podemos desprezar outros veículos, outras alternativas. Mas, sem dúvida alguma, nós fomos pioneiros, tanto que deu certo que outras cidades também fizeram assim, como você mesmo já citou. E nós temos outras ferramentas sendo usadas, como, por exemplo, hoje o professor, não pode nem o aluno dizer que não tem um texto, não tem o exercício, porque não tem papel, faltou papel ou tinta na escola, como acontecia antes. Nós temos a certeza que isso não será problema, porque nós também fizemos o seguinte, instalamos uma gráfica dentro da prefeitura para disponibilizar para todos os professores, todas as 61 escolas da nossa rede, material impresso, é só solicitar que terá, e aí não faltará material. Os livros didáticos foram distribuídos, as apostilas estão sendo distribuídas periodicamente, com essa metodologia, fazendo uso desses recursos. Então, são múltiplos recursos que nós estamos usando para minimizar, mas existe um saldo que a gente está com ele, como prejuízo, aí de 2020 para 2021, que estamos tentando resgatar uma parte com o próprio, a reorganização, com a própria reorganização que fizemos curricular, Barsan, currículo 2020, 2021, assim surgiu, e esse trabalho foi feito em um mês e 15 dias, com uma equipe muito competente, e aí a gente tenta suprir algumas lacunas do prejuízo de 2020 com essa garotada. Esses dias em que o aluno não estava podendo ir de forma presencial à aula, o senhor também ganhou tempo para estruturar, por exemplo, escolas que estavam meias que abandonadas? Olha, nós estamos trabalhando nisso, porque existe uma lentidão, embora seja ruim, mas a gente fica um pouco confortável em razão da segurança. A questão licitação, o governo Paulo Roberto, ele quer, e é certo isso, claro, eu também concordo com o secretário, que nós temos que fazer tudo muito transparente e muito seguro, para mais tarde a gente não estar respondendo, é, por exemplo, fazer nas pressas, ou as pressas, uma reforma, onde a gente sabe que não vai poder ser feito, senão por uma licitação. A licitação, ela caminha 60 até 90 dias, às vezes um erro, alguma coisa, uma coisa que não está bem, volta, e assim, os trâmites legais, ele leva tempo. Então, nós pensávamos fazer a manutenção, ao invés do primeiro módulo, mas a gente percebeu que a manutenção, ela só caberia nas escolas que tinham sido passadas por reformas no governo anterior. Agora, pasmem que só três escolas foram reformadas durante a gestão passada, então, só poderia fazer reforma nessas três escolas. Mas nós temos uma rede com 61 escola, e fora essas três escolas que foram reformadas, todas elas estão precisando de reforma e não de manutenção. Então, aí o problema é muito mais sério, e a gente está caminhando com as licitações para fazermos as devidas reformas. Secretário, o que esperar agora desse segundo semestre? Além da continuidade daquilo que foi feito no primeiro semestre, o senhor acredita que teremos avanço? Sim, sim, claro. Nós estamos já com muita coisa já em andamento, para estartar mais à frente um pouquinho. Por exemplo, nós tivemos agora mesmo a licitação e pregão para a contratação da empresa que vai fazer todo o trabalho de sistematização, de informatização da rede municipal de ensino. Então, a gente vai sair da era das cavernas e vamos entrar na era digital. Nós vamos ter toda a rede na palma da mão, controlando todo o processo do ensino aprendizado e aprendizado, onde nós podemos detectar qual a escola que está com índice baixo, qual a turma na matemática, em português, em ciência, onde está ruim, onde está deficiência, para que nós possamos atuarmos com um plano de intervenção. Inclusive, isso aí vai acabar com aquela coisa de caderneta, nós vamos ter tudo, todo um mecanismo de acompanhamento, de gestão da rede. Isso vai ser muito importante. Uma outra coisa que nós vamos já inaugurar agora, Bassan, é um atendimento a professores e funcionários da educação em geral, com assistência de, com psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas, atendendo, porque você sabe que nós estamos passando por uma pandemia e que ela vai estar deixando sequelas. E algumas sequelas são depressão e outros problemas de saúde que nós podemos trabalhar em cima disso. Então, pensando na categoria dos professores e dos funcionários da educação, trabalhadores da educação, nós estaremos inaugurando, na próxima semana, eu acredito que já é possível, está em fase de acabamento, mas os profissionais já estão em alerta, já para começar a atuar. Muita coisa, muitas coisas, na verdade, estarão surgindo no próximo semestre. Deus quiser. Deus quiser. Então, parabéns pelo trabalho, secretário. Às vezes, o protagonismo, mesmo que no anonimato, mesmo longe dos holofotes, mas o trabalho que é desenvolvido marca, podemos dizer assim, gerações. Uma boa gestão, ela é conhecida justamente quando os frutos são colhidos. E o senhor foi um secretário, junto com o prefeito Paulo Roberto, que, assim que assumiu, teve a preocupação de saber, a gente tem que fazer com que esses alunos tenham aula, porque, se isso não acontece, se esse conteúdo não é aplicado, se o aluno não recebesse desenvolvimento, teríamos, com certeza, um buraco ainda maior, podemos dizer assim. É óbvio que, num processo de pandemia, não tem como você evitar esse retrocesso, do ponto de vista da evolução, né? Mas, diminuir esses efeitos conta muito, e o senhor tem feito isso. Parabéns, viu? Ok, Bassan. Olha, sem dúvida alguma, os desafios são grandes, mas o governo Paulo Roberto, ele vem nos orientando, não é? Para, seguindo o plano de governo, nós fazermos diferente, fazermos a diferença, não é? Dar um plus, para que nós possamos ter uma qualidade melhor. A gente sabe que está o INEP já sinalizando que fará a prova do Saeb agora, em novembro, essa sinalização. Mas, todo o Brasil terá notas baixas, com certeza. Mas, a gente está trabalhando exatamente para melhorar, não é? E que, nas próximas avaliações, nós tenhamos uma situação melhor. Mas, aí, a gente não se acomoda, não é? A gente está no anonimato, como você falou, mas, trabalhando, uma equipe muito guerreira, a equipe da Seduc, não é? Todos os núcleos trabalhando, para que a gente possa oferecer um melhor serviço à sociedade vitoriança. Secretário, mais alguma coisa a acrescentar? Não, só minha gratidão aí, a você, não é? E aproveitar a oportunidade para pedir a todos os pais responsáveis pelas suas crianças, que incentive e estimule. A gente está trabalhando a cultura do incentivo aqui, porque, antigamente, nós víamos muitos pais dizendo, olha, tem que estudar, olha, só o caminho é a saída, é a escola. Mas, hoje, a gente vê muito ficando, assim, a garotada um pouco solta. E, a gente apela para os papais, as mamães e os responsáveis, que cheguem junto. Peça a seu filho para ir assistir às aulas na TV, que são aulas bem elaboradas, por profissionais de qualidades, na rádio, chegue junto na direção da escola, está faltando alguma coisa, fale com o diretor da escola, converse com a gente, a Secretaria da Educação está à disposição para recebê-los e, assim, junto, porque a educação não se faz só a escola, nem só a família, tem que ser um trabalho coletivo, família, sociedade, todos juntos, para que a gente tenha o futuro dessa garotada garantido. Obrigado pela sua participação e até o próximo encontro, tá bom? Se Deus quiser, Bacão, quem agradece sou eu. Pronto, aí o professor Carmelo Souza falando com a gente aqui no programa Pernambuco no Ar. que não se faz ter aação aqui e espécie, mano, que é Manual, nossa Familieslaga,